Nós vamos falar sobre o carro-chefe, pastel, olha a crocância desse pastel visual e eu já experimentei, o recheio é farturento e é uma delícia. Agora a Duda, que está aqui do nosso lado, ela é a nutricionista da pastelaria. Duda, fala para a gente as propriedades mais importantes desse pastel de vocês, que já é um sucesso, depois vamos falar do molde do pastel. Nosso pastel é tradicional, é forte aqui na região. E é desde 74, não é isso? Desde 74 aqui em Sanchamento. Olha que legal. Nossa massa é bem modelada na hora e ele é escrito molho para o algodão, que confere essa crocância. Ah, Billy. Agora o molho. O molho, eles fabricam o molho aqui, é um molho bem saboroso. E a base de fio aqui? É, o molho tradicional também, muito famoso na região, é feito a base de pimentadores. Não é muito pimentado não? Não, ele tem aquela ardência suave e um sabor ardante. E o legal é que tem vários tamanhos para você levar para a sua casa e saborear. Não, eu não vou fazer uma olhada.